Meu nome é Carlos Delgado, sou guia profissional de turismo regional e nacional. Eu moro na cidade de Cuiabá. Cuiabá fica a 100 quilômetros do Pantanal Norte. Pantanal, a maior planície alagrada do mundo. Poconé é a cidade capital do Pantanal. No Pantanal tem a Transpantaneira, fica a 150 quilômetros, é toda a Transpantaneira. Ao longo da Transpantaneira tem várias pousadas. Nessas pousadas fazemos atividades também, em algumas delas, como pescaria de piranha, passeio a cavalo, caminhada ecológica, safári diurno e safári noturno, observação de pássaros. Na Transpantaneira são 150 quilômetros de estrada de chão, estrada de terra, a estrada parque. Nela tem várias pontes de concreto e muitas de madeiras também. O final do Transpantaneiras, chegando lá, se chama região Porto Jufre. Tem várias pousadas que trabalham com ecoturismo e também tem uma pequena comunidade de ribeirinhos pescadores. No Porto Jufre, trabalhamos com observação de onça pintada, o jaguar. No Porto Jufre, o santuário ecológico do jaguar. A maior concentração de jaguar do mundo está no Porto Jufre. Meu nome é Carlos, sou guia regional e nacional. Muito obrigado pela intenção. Vem fazer o tour com a gente, Pantanal Norte. Obrigado.